Começando agora, capítulo 3. Eu tô com as informações sobre o Luiz Serra. Parece que ele já foi pesquisador da Umbrella. Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco, então. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Condor 1 tá indo. Oi? Luiz já foi pesquisador da Umbrella. Isso é novo, tá? Isso não tem no clássico. No de 2005, não tem. Vamos lá. Relatório de Luiz Serra. Nome, Luiz Serra Navarro. Idade 28, sexo masculino. O nome do Luiz aparece publicamente em um registro de estudantes universitários. Não foram encontrados registros anteriores, incluindo sua certidão de nascimento. Depois de se formar na faculdade, foi trabalhar no setor de pesquisas da Umbrella, onde se tornou um astro em ascensão que cativou seus colegas. Ele esteve envolvido no desenvolvimento de vários medicamentos comuns. E todos foram descontinuados antes mesmo de chegarem ao mercado. Consulte a lista anexa para obter detalhes. Anos depois, Luiz deixou seu posto na Umbrella e desapareceu completamente. Após o incidente em Raccoon City, autoridades de governo tentaram encontrar qualquer pessoa vinculada à Umbrella e, apesar de buscas exaltivas, não conseguiram encontrá-lo. Considerando essa busca, essa fuga bem-sucedida, temos quase certeza de que Luiz fez de tudo para desaparecer. Aí está escrito na letra de Hannigan. Medicamentos comuns? Acha mesmo que a Umbrella deixaria um de seus melhores empregados? Trabalhar com antiácidos e cremes de beleza? KKKKK Essa é uma novidade do remake, gente. O Luiz não é um... Ele não era pesquisador da Umbrella, tá? Tem um negócio lá embaixo. Tem um Kikinho por aqui também. Então vamos lá. Pegamos a chave. Jesus, ele está por aqui ainda? Cadê o Kiko? Aqui é o Kiko. E aí? Ai, Jesus. Pera Oi Aonde Aonde Oh, meu Deus Vou ajudar você Pronto, gente O doguinho tá vivo O outro que tá morto, coitado Mas esse tá vivo Oh, meu Deus Ele quer o tesouro Que eu tô procurando Devagarzinho, então Com cuidadinho Aqui vai dar de volta na vila Quem tá aí? Outro gato Tá, voltamos pro vilarejo aqui Devagar Beleza, não repôs as caixas Então vambora Cara, eu tô sentindo falta de file Será que eu larguei file pra trás Aqui no vilarejo? Porque eu olhei todas as casas Mas, né? Tá trancada Ah, vai dar pra entrar ali Depois, né? Ô, filha da mãe Tá, cuidado onde pisa Minha nossa Ai Que isso? Ai, que merda, hein? Gente Tá, aqui É Que aqui dá pra eu ir Voltar lá na Na fazenda, né? E Na verdade eu tenho que ir lá Naquela outra casa agora Então vamos lá Então vamos lá Dona Maria não tá aqui não Beleza Ai, eu tô com medo de De atirar nisso aqui muito perto Deixa eu vir mais pra cá Eu, hein? Tá Se o povo se afilia com o Seder O Seder tá cagando Se eles estão com a casa Tudo cagada Toda destruída Eita Eita Senhor Jesus Eita A senhorinha tá tremelicando aqui Jesus Algo de errado não está certo Calma Muita hora nessa calma Tá É devagar É devagar É devagar É devagarinho Mas tem outra ali, ó Tchau, hein? Tá Tem uma caixinha Eita Opa Deixa eu dar uma olhada Pode ser usada pra restaurar vida Ah, dá pra comer a carne, ó Interessante Tá Então beleza Então vamos lá Vamos seguindo Manição Glória a Deus Esses barulhos Bisonhos, hein? Mais uma caixinha aqui File File, não 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 Então tá Não, então tá Opa Opa Sadler de novo Eita Nossa, ficou bem mais sinistra essa sala Caraca Iluminados Ai, munição Nossa O Leon não vai nem questionar Olha o Leon Ah tá, ele já enfrentou o Birkin Sei lá, mas porra Leon O tamanho dessa cabeça Sprayzinho Mais alguma coisa aqui pra pegar Então tá, então vamos Oh, vi que você deu conta de um pedido Muito bem Um bom trabalho merece um bom pagamento Tenho raridades à venda estranho Lixo ou luxo Não faz diferença Já o preço Bom, é nossa escolha Decidir Tenho uma ótima seleção Olha quem eu achei A minha querida TMP Eu amo a TMP Quem me conhece sabe Você vai passar pela multidão Usando isso aí Ainda tem umas novidades Que podem te interessar Eu quero a mira laser Curam gente Matam gente Fazem de tudo Muito bem Muito bem Como posso ajudar A bol de sempre Deixa eu ver uma coisa aqui Esse é só pra vender Só pra vender também Boas-vindas Obrigado Um belo negócio Não vá acabar morrendo Hein Que é isso Merckx Já se cansou de ficar sem munição Intentei uma surpresa pra você A balestra É de outro mundo parceiro Você pode recuperar E reutilizar os dardos E continuar atirando para sempre E não deixe de comprar A receita de dardo Para transformar suas facas extras Em bem Dardos Nunca mais esquente a cabeça Com munição E não É só isso Eu amo E não É só isso Você pode unir os dardos Às minas aderentes Explosivos de proximidade E transformar a arma Rapidamente Em um lança-minas Poderoso Atire em um inimigo Para explodi-lo na hora Ou em uma superfície Para posicionar Uma mina de proximidade Você pode até perder o dardo Mas vai valer a pena Ai ai Viu Tenho mercadoria nova Em estoque Dá uma olhada Ok Vamos lá Um amigo muito querido Está gravemente doente Eu adoraria presenteá-lo Com víboras deliciosas Antes de sua morte Algum encantador De serpentes Quer me dar uma mão? Vem das três víboras Nenhuma especificada Recompensa Quatro Spinel Gente Eu tinha ido Dar uma voltinha Lá na Ao ninhozinho aqui Eu fui até O lugar Que eu achei Que eu não tinha ido Mas na verdade Ele está bloqueado E agora Ai eu voltei Agora para cá Para a igreja Porque é isso Né gente Apesar do cenário Ser De um remake Tem Lugares sim Diferentes Então Eu ainda estou Aprendendo A explorar Os novos territórios Mas enfim Eu achei Que eu estava Doida Bom Eu estava Doida Droga Condorum Apoleiro A igreja Está fechada E a bebê Águia Negativo Nada ainda Mas souberam Trancar bem Esse lugar Entendi Eu consigo Imaginar O motivo De terem Feito isso Ah Ela está aqui Certeza Vou dar um jeito De entrar Condor 1 Saindo Enfim Vamos seguir Vamos em frente Então Ok Mapa da região Do lago Uma peste De fora Veio atrás Da menina Prenda A igreja E Ar de ordens Nosso senhor Até lá Deixe as portas Da igreja Fechadas A chave Ficará na caverna Do outro lado Do lago O monstro Vai cuidar Do intruso O lago Tomara que eu não Tenha mais surpresas Intruso tolo Chamou de tolo Ainda Deixe a trancada Na igreja Até a hora Marcada Foto da Ashley Beleza Lago Opa Tem um carinha Ali Boa Beleza Beleza Ai, ai, ai Perdei ele tudo Cadê? Vem Vem todo mundo Então Caralho Vem, vem, vem Pô, cara Perdi meu loot Eu que loot Beleza Beleza Porva Ah, filha da mãe Não vai não Ah, não vai mesmo Mais alguém Ixi, não cabe O que eu posso guardar? Ah, eu vou guardar essa arma Por enquanto No No meu depósito Mas eu pego O próximo save Oh, caramba Oh, caramba Ai, que filho De uma égua Ai, caramba De onde eles estão Me jogando isso? Palhaço Palhaço E a véia Cadê? A véia palhaça Ah, minha senhora Vamos parar de palhaçada Minha senhora Tá Parou Parou, né? Muito bem Muito que bem Beleza Beleza Muito bom Vem aqui Vem que eu não quero perder Meu loot Chamando palhaço Foi mal Escorreu Isso Ok Muito que bem Nossa Então vamos Bora Bora, bora, bora Bora, bora Eu vim daqui Eu já tô perdida Já nesse monte de Foi Então vamos lá Vamos entrar aqui Tá, primeiro Tem alguma coisa aqui? Tem Beleza Beleza Aqui tem um caminhozinho É pra cá ou pra outro lado? Aqui tem um caminhozinho E ali também tem Deixa eu ver aqui Aqui tá fechado Ó Então lá do outro lado mesmo Prova Vai que, né? Opa Boa sorte Achando alguém com tamanho Pra usar isso aí E vai achar Ó Destrua os medalhões Parte 2 Agora Vamos lá Então E é pra lá Que eu vou Vambora Ok Vamos lá Eita O lago Coitado Nossa Sem cabeça Coitado Porra Que merda Foi essa É Rapaz Rapaz Acho que tem algo Pra lá Tem mais algum ponto De interesse Aqui Acho que não É Então Chegou a hora Né Del Lago Chegou a hora Dele O que tem pra cá Opa Se houver pouco combustível Combustível do barco É armazenado com combustível do girador Dentro da estrutura de processamento Do viveiro de peixes Pegue apenas o que você precisa Ah Tem que Abastecer Primeiro Né Tá bom O que temos aqui Ai Que susto Ai merda Porra Porra Por essa eu não esperava Caraca Que sustão Mano Pior que eu pensei Que eu tinha morrido Ah Não Você de novo Cara Vamos abastecer E vamos Cuidado Cuidado Ai Caramba No meio Do negócio No meio Que sacanagem No meio Do lago Cara Nossa Caraca Isso aqui é azar Caraca Nossa, a movimentação dele é brava Aí, foi mais um Tá Ele tá, pior que ele tá, menino Nossa senhora Tô zoza já, rapaz Ai Nossa Caramba Eita, bixiga, calma Calma aí, dá o ar, tá doido Pare com isso, homem Que dia, não dá o ar Não dá o ar Caramba Meu Deus O chico morre Caramba Morre, praga Aê Foi Caramba Caracas, meu Nossa senhora Relaxa Eita Tá enjoado, né, também? Bicho rodopiou, rodopiou Rodopiou, parou, rodou, parou Tá louco Nossa senhora Cordeiro do sacrifício Você receberá o corpo mais sagrado Que começa agora Quando o dia raiar Você fará parte da nossa aliança Para partilhar Da minha bênção sagrada Para sempre Acorda, menino Acorda, menino Agora o barco funciona Agora o barco funciona Ah, não falei que era depois do Del Lago? Bom, vamos então começar, gente Ainda estou atrás da chave Que preciso Ok, entendido Bom, vamos então começar, gente O capítulo 4 aqui, né Chegou o momento do capítulo 4 Ó, esse barco não dá pra usar Então depois a gente vai ter que arrumar outro E vamos que vamos Ai, o bonézinho do guardinha Do policial, coitado Gente, eu tô sentindo muita falta de arquivo Nesse jogo, sabia? Preciso confessar pra vocês Ó, agora estamos de noite, hein Agora escureceu, hein Vamos explorar com calma aqui Porque de noite é bravo Tem uma trilhazinha aqui Tem um caminho aqui também Estão rezando? Devagarzinho Tá, acho que aqui também Opa, aqui tem um caminho, ó Tá, eu já vou vir aqui Deixa só ver se eu deixei alguma coisa pra trás Não, beleza Então é pra lá mesmo Só pra ver se eu não deixei nada pra trás Então vamos Opa Opa Estão rezando Essa risa Essa risa Essa reza deles é Bem assustador Ih, agora olha quem tá aí Ai, eu enganchei aqui Ai, eu enganchei aqui Tá, pera Ah, que merda Merda Aí Hum, às vezes é Interessante de shotgun, né Pra já resolver a situação Vai que, né Não é uma má ideia Ah, obrigada, hein Tá economizando essa lanterna Tá louco Que lugar é esse? Devagarzinho aqui Algum tipo de santuário A mesma marca da igreja 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 Meu lago Tem um desenho ali De um Beuzebú Mano Na direita ali Misericórdia Então vamos Ó, tem mais um pedido Do Mercador aqui Preciso que peguem Ovo de galinha dourado Pra mim Que vou fazer com eles Bom, às vezes é mais divertido Nem ficar sabendo Não acha? Uhum Venda um ovo de galinha dourado Beleza Ó, achamos outro barquinho Peraí Deixa eu olhar o mato rapidinho Pra ver onde que Onde a gente pode ir Ó, tem aqui Tem aqui Ele não acende essa lanterna Obrigada Gente Ah, tá Aquela É a casa do Onde estava o Luiz Ó, a barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Acho que era, né Onde estava o Luiz Né É É Uhum Tá Será que ficou alguma coisa lá No porão do Luiz Que não pegamos Eu vou até dar uma olhada Opa Diário Diário do velho Há três anos Minha querida filha faleceu Pouco depois de dar a luz Ao seu filho Desde então O menino cresceu Consideravelmente Ele é uma criança Muito curiosa E tem muita Seja de conhecimento Ele até tenta me seguir Quando vou caçar Não posso tirar os olhos dele Nem por um segundo Sempre que estamos na floresta Ele me pede para contar histórias Ele gosta muito de Don Quixote Apesar de ainda ser pequeno O garoto é mais esperto e observador Que os outros de sua idade Se não estivesse preso aqui Talvez ele poderia se tornar um intelectual Fui um idiota imprudente Podia jurar que meu tiro Havia atravessado a cabeça do lobo Mas ele veio pra cima de mim Consegui voltar pro chalé Mas minha ferida está inchada E descolorida Não estou suportando mais Ver a cara de preocupação do garoto Meu corpo se mexe sozinho E eu ouço vozes dentro da minha cabeça Estão enlouquecendo? Não posso morrer agora E deixar o garoto sozinho Deus, por favor Proteja o menino É o avô do... Luiz Eita Meu Deus Ai meu Deus Vai levantar? É, falou que estava tendo desaparecimentos O guardinha falou Que estava tendo desaparecimentos Na região e tal O policial falou Nossa Nossa E eu não vou nem comentar Caraca Ah, foi aqui que aconteceu O sacrifício lá da... Daquela menina do começo Por aqui também Ah, tá É do hands-off Esse lugar aqui Foi Uma missãozinha Ah A última peça que faltava Lá pra... A cabeça Blasfemo Blasfemo Tá Certo Certo, vamos lá Vamos agora pegar A última peça Que falta É aqui? É Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Antes Ali será que tá trancado? Ouço roses Tá Trancado por dentro Tá Ai, ai, ai Toda Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai gel Ai, ai Ai Tá? 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 É que é, tá? Tá? Entendemos. É, tá? Tô, tá? Tá? Tô... Tá? Tá, tá? Tá, tá? Boa, 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 boa. Beleza, beleza. Deixa eu só pegar essa caixa. Ah, cara chato, esses de bombinha. Lá vai. Tá, bora. Explodir o tio da bombinha. Bacilão, morri cedo, tio. Beleza. Pegamos as duas chaves que precisava. Agora simbora, né? Aqui eu peguei tudo que tinha pra pegar. Ai, filha da mãe. Carro fogo na sua avó. Carro fogo na sua avó. Olha aí. Caraca. Virou churrasco. Pronto, peguei o Kiko E vamos embora Beleza, pegamos a chave da igreja Partiu, Leon Acho que eu peguei tudo aqui, então é isso, bora Hum 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 Eita É agora Já tem um pontista ali Hum Puta merda Jesus Opa Ai Apertou o botão errado Boa E ai Nossa Faquear pro R2 é bem ruim Caraca Caraca Olha É aquele cachorro Ah Eu perdi a granada Bom Eu acho Não sei Minha Minha Nossa Deixar Ok I do Tch Tch Para Ah екс E aí sim, bom garoto Mas o forno ficou puro Perae, para de se mexer, carai Para, mano Ai, joguinho, me ajuda Quer dizer, não, porque senão ele vai te chutar de novo E ficar brava com ele É difícil acertar Aê, aê, aê Boa Ai, quebrou a faca Puta merda Ai, eu estava com a de cozinha Vamos lá Ai, agora Não tenho mais porra Ui Ai Fui aí de graça agora Pronto Sem item de cura Mas é isso aí Opa Aê Foi Foi, matei Yes Ufa Foi Caralho Quase virei panqueca Do aqui foi embora Fez a boa e foi embora Peguei tudo aqui Tem um tesouro aqui Meu doguinho Tá embora Valeu, amigo E ele Muito bom, Leon Gostei Agradecer o doguinho Ah Olha só Diário de crescimento Seis meses Seus dentes mal nasceram E ele já enfia na boca Tudo que está ao seu alcance Ele ainda não anda Mas já engoliu um cão inteiro Nove meses Ele já está maior do que eu E continua crescendo A prefeitura não consegue mais contê-lo Dez meses Continua crescendo Mesmo depois de ir para a pedreira Consegue devorar uma vaca inteira Em apenas três dias Treze meses Consegue manejar Nossa maior inchada Como se fosse um graveto Um dos homens do vilarejo Quase foi devorado hoje Ele não está comendo o bastante Dezessete meses Agora restam poucas vacas Nesse ritmo Todo vilarejo passará fome Pedimos ajuda ao castelo E eles colocaram a fera Para dormir com o encanto Tomara que fique dormindo Por um bom tempo As ideias As ideias É Bora Eita 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 Eu vim ajudar Cadê você Ashley Cadê você tem que comprar A arma lá Dos virotes Chave pequena Chave pequena Chave pequena Chave pequena Chave pequena Chave pequena Ah Ah Eles mudaram O puzzle Só Eu gosto de esfaquear tudo Aqui nessa Eu acho alguma coisa Você está aí Olha o celular Da Ashley Sigma Gamma Phi É Coisa de Irmandade De universidade Hora de encontrar A Ashley 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 Grant Você está aqui? Me deixa aí Escuta Calma aí Meu nome é Leon Eu vim a pedido do presidente Deu bem certo Ei É perigoso lá fora Você tem que me ouvir O que é isso? Ali Persiga-os Os cordeiros perdidos fogem Persegui-les Levem a eles A salvação Mais um capítulo finalizado Isso aí Bora lá Começando o capítulo novo O que a gente faz? Seu pai confia em mim Tem que confiar em mim também E fazer tudo que eu disser Vou te levar pra casa A salvo Tá Tá Mas nunca se tem um minuto de paz, né? Eita A legenda ficou em inglês É bem celular dos anos 2000 mesmo Calma Calma Beleza Beleza Tudo bem Tô descobrindo É legal que ela tá com medo, né? Normal, né? Confia em mim Eu também morreria de medo Beleza Beleza Boleiro Resgatei a bebê águia Entendido Ela tá bem? Afirmativo Muito bem, Condorun Eu vou mandar um helicóptero Vou mandar as coordenadas do ponto de extração Vá pra lá agora E não deixe nada acontecer à bebê águia Entendido Rápido O tempo tá piorando Desligo Deixa o cara passar Como é que você me viu? Como é que você me viu? Como é que você me viu? Caramba Vem, vem, vem Vem, vem Só não dá a volta Ai, caraca Vem, vem, vem Vem, vem Ai, podemos parar um pouco Desculpa, mas temos que seguir Tá É, tá difícil, colega Você queria fazer algum comentário do gigante ali? Bora Deixei umas coisas pra trás Mas é o que tem pra hoje A Hunnigan sabia do clima O tempo tá complicado, Bevan, né, amiga? Ei, meu Deus do céu Você tá bem? Tô bem, sim Sai da frente, né, gata Espera Espera Ai Que lá tem coisa pra pegar Tem alguma coisa aqui Tem alguém aqui nessa casa Não Eu só quero ir pra casa Ah sim, porque o Leon tá adorando ficar aqui, né Essa chuva Cão Pegar a pneumonia Ah, aqui caiu até uma árvore Aqui também tá tudo Tudo bloqueado Tem que entrar na casa Ai, credo Pra essa assombração, pô Isso tava aqui? Credo Ai, que horror Ah, tem um lugar lá em cima pra gente ir Vamos Vem Meu Deus, Ashley Você tá com asma Calma Minha nossa A menina tá com asma, mano A gente com crise de asma é assim, né Que lugar é esse? Luba amarela Ó, registros do vilarejo volume 2 Todos os homens comemoraram ao ouvir o barco cruzando a superfície da água em alta velocidade Aquele óleo magnífico com certeza facilitará em muito a nossa pescaria A siderúrgica foi construída só há um ano, mas já foi bem absorvida pelo vilarejo Nossas foices e facas estão brilhando como nunca Os dois peixes que conseguimos com o acordo comem quase de tudo e estão se reproduzindo bem O viveiro de peixes no lago também está tendo um progresso excelente Durante o dia ensino escrita e matemática pras crianças À noite sempre janto com uma única família pra ouvir seus pesares e boatos recentes Tudo isso na casa que construímos Desde que abriu o vilarejo ao mundo exterior, nós prosperamos e as pessoas ficaram mais felizes Até começaram a sorrir Um grupo estranho de pessoas com túnicas pretas desceu do castelo pro vilarejo E asteou uma bandeira sinistra com um emblema que lembra uma aranha Depois de pregarem sobre salvação e perdão Nos injetaram algo que dizem ser a cura da loucura Será que podemos confiar neles? A resposta é não Né? Não Cuide o vilarejo no meu lugar E que sorrisos sempre lhe encontrem nas fotografias Retrato de um pai Será que é o pai do Bitores? Não parece ser o Bitores Ah, mais uma foto Pessoal trabalhando, né? A tão aguardada siderúrgica, 1992 Que é aquela fábrica que a gente passou Que eles levaram o O Leon e o Luiz Aquela hora Um bonequinho por aqui Ó, tem mais uma foto aqui Família Navarro É a foto do Luiz É a foto do Luiz Ó o Luiz, quando era criança Câmera antiga Aqui é um bonequinho aqui Registro do vilarejo 1 Ah, eu acho que eles traduziram É um padre como pai Porque aquilo ali era um padre na real Então eu acho que não é Não é o pai do Bitores Não é pai de ninguém Tá Ainda há muitas palavras que não consigo escrever Mas o ancião está me encorajando Darei meu melhor Tem um menino que vive no chalé Perto do lago Com seu avô Parece que sua mãe foi chamada pro céu Quando ele nasceu Tá falando do Luiz Seu avô não fala muito Mas o rapaz é muito perspicaz e animado Hoje de novo ele me conta a história De um cavaleiro que cavalga num burro Don Quixote O avô do menino ficou doente E seu estado piora a cada dia O menino se preocupa muito com ele E há boatos de uma loucura entre os aldeões Enquanto me despedia O velho me puxou de lado e disse Se algo acontecer você sabe o que fazer Só conseguia sentir com a cabeça Sem resposta A noite foi terrível Todos ficaram em volta do chalé Assistindo enquanto ele queimava por completo O menino observava Sem dizer uma palavra Mesmo quando amanheceu Ele não moveu um músculo No dia seguinte Ele havia desaparecido Tá, bora Beleza Tá, agora vamos lá Vamos seguir Não me joda Eles estão no caminho que eu quero ir, né? Ah, então Peraí Me dá um espaço Tá Entendi Tá bom Oxi Oxi Fica perto Tá, 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 tá Tá, vamos, vamos de novo Derrubar essa escada Entra aqui Entra aqui Entra aqui Desce aqui Ah, dá pra ver que ponto Beleza Beleza Tá, com calma Com calma Com cuidadinho Vamos 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 Ah, tá Eita Eita, meu Deus do céu Eita 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 Nossa, é hora da cabana Nossa, é hora da cabana Quem é você? Eu vou fazer o que aqui? Boas perguntas, mas infelizmente Esconde, vai Nesse caso, aqui, me ajuda Ashley, rápido, por aqui Vai Dá o único jeito Ai, ai, ai Ai, meu Deus Não vamos esquecer que eles são monstros Acabou o aquecimento? A chubota se alongado Se você calasse a boca, eu teria terminado Você sairá, cowboy Tô louco Ai, 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 tô nervoso Eu preciso de recurso pra criar shot Caramba Ai, eu joguei lá na PQP, mano Eu vou ter que criar bala de TMP Pra dar conta Olha, ele é educado Ai, ele espera Tá, tem uma merdinha Ai Oh, detrás de nós Oh, detrás de nós Muito bem Detrás de nós Só troço Meu Deus, eu preciso que dê munição Isso sim, cara Tô precisando de munição, pô Sai da frente Quantos desses caras tem, afinal? Sei lá, filhão Você não sabe ao menos ainda Ai Caramba Apaga, 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 calma Tô apreendendo essa cabana ainda Vou jogar a granada Vai Aí Boa, 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 boa Ai, Jesus Boa, boa, boa Detrás de nós Detrás de nós Outros Ai, praga Ai, meu Deus Ai, saco Bascou, mano Deixa eu jogar outra granada Caraca, bagulho tá frenético aí E eles rezando, né Eles ficam rezando Mano do céu Cadê? Ai, meu loot do boy ali Do bruto Do el bruto Oh, merda Perdi meu loot Eu ia pegar agora Ai Não passamos Tá bom Tá bom O mais precioso é a vida Ai, ai Ashley O que tá acontecendo comigo? Ashley É a primeira vez que você tosse sangue assim? Quer começar a explicar? A tosse O sangue É tudo causado por algo chamado Plaga Tá Tá Você viu essa Gente, não é? Você tá com a mesma coisa aí dentro A mesma coisa que deixou eles daquele jeito Isso que você tá sentindo, esses sintomas São só o começo São só o começo Eu não quero ficar como eles Bom, você tem sorte Nesse estágio inicial O parasita A plaga Ainda é possível tirá-la Com um procedimento cirúrgico Você só precisa saber como E claro Do equipamento certo Peraí, você também? Não esquenta Eu Tenho um plano Mas vão ter que confiar em mim Ótimo Somos parceiros, então Aí Por que você Sem perguntas agora O tempo é curto Por que você tá ajudando? Porque faz eu me sentir melhor E vamos deixar isso assim Faz contato depois Tenho muito o que dizer sobre isso Tchau 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 Tchau